Pergunta. Tem algum vídeo explicando como aplicar o feng shui em casas que antes eram separadas e depois de uma reforma agora se integram, mas mesmo assim são construções diferentes, apenas foi feita mais uma construção para fazer a ligação. Como proceder nesse caso? Precisaríamos de algumas respostas para entender melhor essa situação. Se essa casa foi ligada, as duas casas foram ligadas por uma construção central, o centro vai mudar. Você vai fazer o desenho colocando como está atualmente essa planta baixa e vai colocar então no centro dessa das duas construções vai ser o centro do Baguá. Com certeza você vai ter que reanalisar colocando o Baguá para o Hemisfério Sul no centro da construção, correto? Mas não temos ainda um vídeo sobre essa situação. Se você quiser enviar essas plantas para o e-mail cursos arroba feng shui lógico ponto com feng shui lógico ponto com nós iremos aplicar para você. Tá bom Lili? Um abraço. Namastê.